O que você acha do vídeo? Não esqueça de seguir a Geek Play Games nas outras redes sociais, enfim, que tem no Instagram E também o canal na Twitch, que é onde a gente, é, a gente pode falar a gente porque tem eu e mais uns amigos Mas é onde que eu faço live, então eu faço live focado, as lives são focadas na Twitch E aqui o YouTube é focado para vídeos, assim como esse Então segue a gente também nas outras redes sociais, tem no Facebook, tem no Instagram, tem na Twitch, tem em geral O dólar impacta consoles usados? O dólar impacta no mercado de eletrônicos usados? Deveria impactar? Como é que funciona? Bom gente, eu fiz esse vídeo porque eu participo de vários grupos do Facebook E eu acompanho como que está o preço de venda, revenda, o preço de loja, o preço da galera que tem usado Desde o FAT até o PRO Eu acompanho bastante esse mercado de Xbox One, Xbox One X Eu acompanho esse mercado para ver os preços e ver como que ele está se comportando Preços de controles, enfim E desde esse início de pandemia aí, em março Todo mundo sabe que os preços das coisas realmente aumentaram bastante Tanto que a alta do dólar aí foi extremamente absurda a alta do dólar Isso prejudicou muitos mercados Mas aí, aconteceu uma coisa assim, absurda Que na minha opinião é absurda Por isso que eu fiz esse vídeo, porque tem muita gente que talvez pense como eu Ou talvez tenha essa mesma dúvida Uma coisa que eu comprei há anos atrás Valorizou porque o dólar aumentou? Cara, em teoria isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá gente? Nada, nada, nada a ver Não é porque o dólar está a 10 reais Um exemplo Que eu paguei mil reais no meu Playstation ou no meu Xbox Que eu vou vender ele agora a 10 mil porque valorizou o dólar Não faz sentido isso, tá? O que que faz sentido? Alguns lojistas hoje estão pedindo valores absurdos nos consoles Mas calma aí Tem uma justificativa O lojista que tem um estoque Que comprou o ano passado Com o valor do dólar A um não tão alto quanto hoje Se ele já tem um estoque Ele deveria vender A um preço equilibrado Agora, se ele vai adquirir novos produtos A partir de agora Depois dessa época de pandemia Realmente o dólar está muito mais alto Então é normal ele cobrar um pouco mais Pelo produto dele Porque ele está pagando mais caro E ainda mais o lojista que paga todos os impostos Então você imagina o cara que faz a Que traz dos Estados Unidos Do Paraguai Ou de qualquer lugar Um produto Seja ele um Xbox Seja ele um Playstation Ou qualquer produto eletrônico importado Ele tem que pagar a tributação aqui E ainda tirar o lucro Então com o dólar, gente Realmente o lojista É até justificável o valor do console E de alguns eletrônicos estarem mais altos Dá até pra entender Porque se ele compra agora Agora, o cara que já tem estoque do passado E está vendendo mais alto O valor porque quer justificar que é o dólar Isso aí é oportunismo Pelo menos é a minha visão Ah, mas valorizou tal Ah, oportunismo Sei lá É a minha opinião como sempre, né gente O cara de loja é até justificável Diverso imposto do Brasil É um absurdo pra quem tem um CNPJ Digo por experiência própria Agora, o cara que tem lá um console O caio Ness Claro que tem as pessoas conscientes Tem as pessoas que estão mais conscientes hoje E elas, realmente elas vendem ao preço acessível Mas um PS4 FAT De 2015 Ser vendido a R$1900 Não dá Tá? Não dá Eu vi é... Playstation 4 Pro Ser vendido a R$3,5 R$4,000 Gente R$4,000 Um PS4 Pro Gente Xbox One Series S Que já é um console da nova geração Custa R$3,000 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 novo Você compra aí Magazine Luiza Casas Bahia R$3,000, cara Ah, mas é outro console Vamos falar do Playstation Tá bom R$4,5 O Playstation sem driver de CD E já é a nova geração Então É R$1,000 a menos, cara Não faz sentido Essa conta não fecha Então, galera Fiquem muito atentos Muito atentos Se você vai comprar um console novo Quer comprar usado Faça uma boa pesquisa Pesquise Dá uma olhada Tem gente ainda que tem noção Tá vendendo num preço em conta Tá vendendo num preço assim Que é legal Que dá pra comprar Que tem procedência Você vê que o cara Cuidou legal do console e tal Não caiam nesses Nessa ideia do pessoal E eu tenho certeza Que pode ter gente que faz isso Vai chegar Vai falar Ah, você tá falando asneira Valoriza assim Cara, como eu disse A internet é livre A opinião é livre Cada um põe o preço que quiser Você quer pôr Cinco mil no seu No seu videogame? Pode pôr Não tem problema Mas aqui a minha função Assim como Pra trazer o vídeo É tentar trazer o máximo De informação E a minha opinião Que de repente pode ajudar A você a tomar alguma decisão Fiquem espertos também Com o golpe de mercado livre Esse negócio de Ah, eu vou mandar o Uber Ah, pra ir buscar a sua casa Ah, você vai vender Ah, eu vou comprar pelo mercado livre Aí chega um e-mail meio suspeito Na sua casa Chega lá Contato Mercadolivre Arroba Gmail Ponto com Gente Tome muito cuidado Não caia nos golpes Tem muita gente aí Aplicando golpes A rodo Então fique muito esperto Com isso Bem galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo informativo Aí Um pouquinho mais A minha opinião Sobre O que tá acontecendo no mercado Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto esperto E até o próximo vídeo Falou